Alguns anos atrás, Malta era vista apenas como destino turístico, até que começou a receber muitos intercambistas que estavam afim de aprender inglês e curtir as belezas do país. Mas será que Malta é o melhor destino para você? Para quem não sabe, Malta é um arquipélago que fica ao sul da Itália e é o menor país da Europa. O arquipélago é composto por três principais ilhas, a de Malta, Gozo e Comino. Na ilha de Malta, as principais cidades são Valeta, que é o centro comercial e turístico do país, St. Julian's e Sliman, que são famosas pelas noitadas, bares e restaurantes. Jacomino e Gozo são partes mais tranquilos do arquipélago e ótimo destino para quem quer relaxar a beira-mar. Mas se você está querendo fugir da loucura dos grandes centros, Malta é o seu local. Como o país tem muita influência britânica, por lá é consumido muito chá e o famoso fish and chips. Mas quando falamos de cozinha típica, o pastize é o que há de mais famoso no destino. É basicamente uma massa filo recheada com queijo e ervilhas. A bebida que acompanha essa delícia é o Kine, que é uma bebida à base de suco de laranjas amargas e extrato de absinto. E se eu quiser um fast food, lá tem também, gente. Mas a gastronomia malteza é baseada principalmente em peixes, frutos do mar e vegetais. E como se locomover por Malta? Vamos falar um pouquinho de transporte. O ônibus é o principal meio de transporte público. Os bilhetes podem ser adquiridos diariamente, em planos semanais ou mensais, se você preferir. As balsas também são muito utilizadas, principalmente para fazer a travessia entre as principais ilhas. Dá até para utilizar essas balsas para visitar países como a Itália, já pensou? Mas se você quer dar aquela economizada, a boa e velha bicicleta com certeza vai ser a melhor solução. Ou então caminhar, né gente? E como tudo em Malta é lindo, eu tenho certeza que você não vai se importar muito aí de andar para curtir o visual. Mas não espere que em Malta você vai encontrar metrôs, bondes elétricos, como nas grandes cidades da Europa. Malta vai ficar te devendo nessas opções. Sobre custo de vida, Malta é bem mais baixo se formos comparar com as demais cidades da Europa, que também são focos de intercambistas que querem estudar inglês. Ah, e já falamos sobre custo de vida de alguns desses países. Eu vou deixar linkado aqui para você. Já que estamos falando de custos, Malta permite que os alunos do curso de inglês trabalhem durante os seus estudos. Nós também já falamos desse tema e eu recomendo bastante você assistir. Se você não quer comprovar os 3 mil euros para entrar com visto de estudante na Irlanda, por exemplo, e não tem também a Inglaterra como foco para o seu intercâmbio, Malta é para você. Mas não se esqueça, existem algumas regras para ter a permissão de trabalho em Malta, beleza? Terminando este vídeo, vai lá conferir o que fizemos sobre as regras de trabalho em Malta. Como Malta é um país super turístico, a área de hospitalidade é uma das que mais fomenta a economia por lá. E também é uma das principais áreas de trabalho para os intercambistas, o que leva a ter uma grande oferta de emprego, permitindo que o estudante de inglês ingresse no mercado de trabalho com muito mais facilidade. E se você pretende continuar estudando em Malta após finalizar o seu curso de inglês, é totalmente possível, já que a Universidade de Malta apresenta uma extensa lista de programas de graduação e pós-graduação. Você poderá escolher entre diversas áreas para se especializar. Então, se os seus planos são de estender o curso de inglês e fazer um Higher Education, Malta será o destino ideal para você. Agora essa é para você mergulhador profissional ou apenas amante dessa atividade. O país é o lar de diversos pontos de mergulho, sendo os principais o Blue Roll e a Marzinsett Harbour, onde os exploradores aquáticos podem nadar através de um naufrágio da Segunda Guerra Mundial. Então, se a sua praia definitivamente é esportes em meio à natureza, pode arrumar a sua mala e ir para Malta. Agora vamos lá para algumas curiosidades do país. Em várias igrejas do país pode ser encontrados dois relógios, um com o horário correto e outro atrasado. Dizem os nativos que essa é uma forma de enganar os maus espíritos que tentassem entrar nas igrejas. E por falar de lendas, os barcos coloridos que podem ser avistados por toda a orla de Malta são pintados para também afastar maus espíritos. Os malteiros acabam assustando alguns turistas com seus fogos de artifícios que são soltos em qualquer momento do dia. Mas antes que você pense que isso é um sinal ruim, pode ficar tranquilo. Eles fazem isso como um ato de comemoração, já que eles adoram celebrar qualquer ocasião. Ah, e mesmo que o malteiro seja a língua oficial do país, não se preocupe que todo mundo por lá fala inglês. Menos mal, né? E aí, depois de saber disso tudo, me conta, Malta é ou não é para você? Quero saber se esse destino é popular entre o nosso público. Depois de descobrir mais do que esse país tem a oferecer, imagino que você ficou animado para fazer o seu intercâmbio por lá. Então comece a se planejar desde já e deixe o seu like para eu saber se você curtiu o vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!